A presença dos deputados Elita Arquínio, Cássio Soares, Ulisses Gomes, Sargento Rodrigues, Guilherme da Cunha e Roberto Andrade, para quem agradeço a presença, Beatriz Teixeira, Serqueira e o Virgílio Guimarães, presente também, agradecemos as presenças. Apenas como presente. E o Coronel Sandro, da honra da presença também. Então, a presidência... Delegada Sheila também está aqui embaixo. Quem mais? Delegada Sheila. E delegada Sheila também, que se encontra presente. Agradecemos, então, a presença de todos. E a presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.382, 2021, em segundo turno de autoria do Tribunal de Justiça, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativo aos anos de 2020 e 2021. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator deputado Cássio Soares. É em discussão o parecer. É em discussão o parecer. Como não há nenhum dos deputados que queira se manifestar, encerramos a discussão. É em votação o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, doa por aprovado o parecer do Tribunal de Justiça, do parecer do relator. Projeto de lei número 3.391, 2021, em segundo turno, de autoria da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ao período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021, e das outras providências. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator deputado Elitar Kuhn. É em discussão o parecer. Senhor presidente. Sobre a mesa, as propostas de emendas, da qual fazemos a leitura neste momento. Propostas de emenda número 1 ao projeto de lei 3.391, barro de 2021, para o segundo turno. Suprimam-se os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 4º do substitutivo número 2, remunerando-se o parágrafo 1º como parágrafo único. Sala das Comissões, 29 de março, 22, deputado Guilherme da Cunha. Vamos ver a fundamentação. Não, a justificação não. Não. Tem mais uma. Essa aqui é. Não, a segunda. Proposição de emenda número 2 ao projeto de lei 3.391, barro de 2021. Desse a seguinte redação aos artigos 1º, CAPT e 4º, CAPT, do substitutivo número 2 do projeto de lei número 3.391, barro de 2021. Ficam revistos os vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação do índice de 10,06, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Comissão da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, relativamente ao período de janeiro de 2020 a novembro de 2021. Artigo 4º. Ficam revistos, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, os subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação do índice de 10,06. nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, relativamente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021. Deputado Guilherme da Cunha. Então, são duas proposições. Nós vamos pôr em discussão o parecer e junto com as emendas. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, com a palavra do deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, é pela ordem para saber qual é o parecer de V. Exª a respeito das emendas, para a gente poder discutir o parecer sobre as emendas. O meu parecer, pelo projeto em si, é pela aprovação, as duas emendas, pela rejeição. Mas há algum fundamento que V. Exª possa nos apresentar, deputado? Nós temos aqui, primeiramente, a Defensoria Pública, ela foi instalada em Minas em 2004, parece. É uma instituição que tem praticamente uma estrutura ainda precária e que há uma proposição aqui de 15,6, parece, e foge dos 10,6. O que acontece é que tem quatro níveis de vencimento e, na verdade, ela está em processo de construção orgânica e funcional. Esse é o nosso entendimento. Então, tem que haver, para realmente estar de acordo com a Constituição Federal, a construção da estrutura orgânica e funcional, progressivamente, ela está acontecendo. E essa é uma oportunidade em que o pragmatismo predomina sobre, talvez, vamos dizer assim, o formal. O mérito é muito grande, principalmente das pessoas humildes, pobres, que precisam do defensor público. Nós temos uma deficiência muito grande. E, então, para fazer justiça social com essas pessoas que têm problemas para resolver na justiça, precisa de um defensor público. Esse é o meu entendimento mais pragmático. Onde eu acho que o mérito chega a ultrapassar o formal. Então, no sentido também de criar uma estrutura que seja bastante regulada, porque está tendo um hiato muito grande entre o vencimento daqueles que entraram mais cedo, os mais antigos, e aqueles que fazem concurso atualmente. O que está acontecendo? Está acontecendo que eles migram para outros estados, porque pagam melhor. Não só os concursados, que são os defensores, mas também os servidores. Então, ele quer criar uma escala com diferença de 5% do vencimento. E, nesse sentido, nós ouvimos por bem, a gente sabe muito bem, do conflito que a gente tem de não estar atendendo o formal. Mas ele ainda tem autonomia também, não foi definido para ele o percentual que ele tem, como os outros poderes. É lógico que não é poder, mas é uma instituição que necessita de ter um valor diante da receita corrente líquida do Estado. Então, eu entendi, o meu entendimento, vamos dizer assim, do sentimento de justiça, é sempre, nós estamos aqui para promover a justiça social. E esse é um caso que nós precisamos da defensoria pública estruturada. Como ela está em evolução de conseguir uma estrutura, apesar que ainda enxuta, possa servir às pessoas mais humildes. Esse é o meu entendimento. Para discutir, senhor presidente? Pois não. Seu presidente, eu compreendo a importância da gente promover a revisão geral dos vencimentos dos servidores, especialmente nesses tempos de inflação. infelizmente, a população não goza da mesma oportunidade. Muitas vezes, quem paga a conta está empobrecendo, apertado, pelas elevações do custo de vida e acaba tendo que arcar com uma conta ainda maior. Mas aqui eu queria focar especialmente nas minhas emendas. A primeira delas, seu presidente, é para que a gente remova do projeto o reajuste que está sendo feito para os defensores, e unicamente para eles. Não para os servidores, unicamente para os defensores públicos. O que está sendo apresentado por eles é, em verdade, uma revisão dos subsídios da carreira. E V. Exª mencionou que a estrutura, essa carreira seria precária. Que a estrutura seria precária, em verdade, V. Exª mencionou. Essa estrutura, caso V. Exª estivesse referindo a salários, está longe de ser precária. O salário inicial de um defensor público hoje é de R$ 23 mil. R$ 23 mil não é precário. É dez vezes a renda média do cidadão mineiro. É um pouquinho menos, mil e poucos reais a menos, do que o nosso salário. Que aqui em Minas Gerais é o topo da carreira legislativa. O salário final de um defensor público ultrapassa R$ 28 mil. Agora, se a precariedade mencionada é em relação à estrutura física do órgão, computadores, equipamentos, instalações mesmo, O pragmatismo mencionado por V. Exª sugere que esse aumento não deveria acontecer. Porque qualquer aumento, absolutamente qualquer aumento que se faça de dinheiro no bolso do defensor, que já começa ganhando R$ 23 mil, significa menos dinheiro para todo o resto. Menos dinheiro para adquirir computadores, menos dinheiro para construir unidades da defensoria, menos dinheiro para equipar suas sedes e suas instalações, menos dinheiro, Excelência, até para contratar novos defensores. Porque se V. Exª diz, sobre um pragmatismo, que o pobre precisa do defensor, eu concordo com V. Exª nesse aspecto, ele precisa de mais defensores. Vai sobrar menos dinheiro. Vai ter menos defensor. O pobre vai ficar desassistido. Aqui, o que a gente precisa fazer é uma decisão que, me parece, passa por dois caminhos. O primeiro deles é que a gente batalhe, de fato, para ter uma melhoria nas instalações da defensoria e na quantidade de defensores. Como? Fazendo com que sobre mais dinheiro, o que inviabiliza o reajuste que eles estão propondo. A outra é que a gente, nessa comissão, tem um pingo de moralidade. Porque o que esses caras estão querendo, presidente, sendo muito franco, é um reajuste de 30%. 30%. Para o servidor, nem a metade. Para o servidor do executivo, poder ao qual a defensoria segue vinculada, apesar de sua autonomia, um terço. Eles são especiais demais, não é possível. Não é possível que essa comissão, na análise de mérito, que aqui não é análise de constitucionalidade, tem, está dentro do limite, em uma análise de mérito, a gente vai olhar para esse reajuste de 30% e vai falar que é bom, que é desejável, que a comissão indica ao plenário, recomenda ao plenário a sua aprovação. Eu insisto, Excelência, que a gente, nessa comissão, sinalize para o plenário a imoralidade que é o que a defensoria está pleiteando. A imoralidade que é o que os defensores especificamente estão pleiteando, não para os seus servidores, os defensores especificamente estão pleiteando. 30% em tempos em que toda a população sofre com inflação, sofre com desemprego, sofre com dificuldades. 30% quando dão menos da metade para seus próprios servidores. 30% quando o governo sugere um terço disso para o restante do Poder Executivo, para os médicos, para os enfermeiros, para aqueles profissionais de saúde que nos atenderam durante a pandemia, para os professores que têm um desafio gigantesco pela frente de retomar a qualidade de uma educação que ficou dois anos parada. Os agentes de segurança pública que a gente vê uma representação tão intensa nessa casa e que tem obtido os melhores resultados do Brasil. Os defensores querem três vezes mais do que tudo isso. Então, eu insisto e peço aos colegas que, na análise de mérito que essa comissão deve fazer, a gente acolha a emenda número um, a gente sinaliza ao plenário que a comissão de fiscalização financeira e orçamentária não coaduna com essa imoralidade e recomenda a sua aprovação. Na eventualidade dessa minha sugestão não ser acatada, resta a emenda número dois, que, pelo menos, um prêmio de consolação para a gente, quem sabe, tenta limitar aos mesmos 10,06 que todos os pobres mortais também estão recebendo. Senhor presidente, eu não pretendo me alongar além disso, mas rogo também a vossa excelência que, pelo mesmo pragmatismo que diz que o pobre precisa de defensores, nos ajude a ter orçamento para ter mais defensores. Pelo mesmo pragmatismo que diz que a estrutura é precária, nos ajude a ter orçamento para melhorar a estrutura. E pela mesma justiça social que vossa excelência diz que está aqui para defender e que é uma missão não apenas de mandato, mas de vida, e que conheço bem nesse sentido, que a gente promove uma justiça social tratando a todos de maneira igualitária e não concedendo 30% para aqueles que estão nas posições de poder, enquanto todo o resto da sociedade amarga tempos muito mais difíceis. Senhor presidente, eu penso que com a discussão ainda é tempo da revisão do posicionamento e da indicação pela aprovação, especialmente, da emenda número 1. Muito obrigado. Continua em discussão. Presidente, pela hora. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu manifestei no plenário, fui o primeiro deputado a manifestar em relação a essa matéria. Em relação ao parecer, o meu voto é contrário ao parecer, até por questão de coerência. E, uma vez sendo contado ao parecer, é a minha demonstração, porque eu não concordo com essa aberração que foi o que eu venho chamando, presidente, um modelo híbrido. Os defensores de Minas Gerais querem ter aumento junto com os servidores no momento que é dado para os servidores. E aumento quando é para os membros de poderes. Então, estão no melhor dos dois mundos. Eles querem o céu e a terra. Foi eu o primeiro a alertar todo o plenário que a classe inicial dos defensores estão obtendo, nesse projeto, 31,42, saindo um salário de R$ 23 mil para R$ 30 mil, R$ 462 mil. Dei aqui o exemplo e repito, os próprios deputados estaduais e federais estão há sete anos, desde 2015, sem nenhuma reposição de perda inflacionária. mas não é o momento dos membros de poderem ter. Então, o meu voto é contrário ao parecer, porque foi assim que eu me manifestei no plenário, mas também sou contrário às emendas, porque o rejeito é o tudo. Fica aqui o meu voto, presidente. Bom, então, tem mais alguém que queira discutir? Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, junto com... Salvas propostas de emenda. Em votação, somente o parecer. Os deputados que desejarem aprovar o parecer, votem sim. E os que desejarem rezeitar, votem não. Eu vou fazer a chamada, eu, como relator, deputado Elitar Quinto, voto sim ao parecer, salvo emendas. Deputado Cássio Soares, como vota a vossa excelência? Eu voto sim favorável ao parecer de vossa excelência. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Voto sim com o relator de vossa excelência, presidente. Deputado Sargento Rodrigues, como vota sim, como vota a vossa excelência? Voto contra o parecer, presidente. Obrigado. Deputado Guilherme da Cunha, como vota a vossa excelência? Eu voto não, senhor presidente. E, finalmente, como vota o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente, com o relator. Pois não, pois, portanto, está aprovado o parecer. Agora vamos colocar em votação as duas emendas que trata, duas emendas propostas pelo ilustre deputado Guilherme da Cunha, do qual eu manifestei a minha opinião contrária como relator. Senhor presidente, pela ordem, eu posso solicitar que as emendas sejam votadas separadamente? Porque a emenda 1, caso aprovada, ela retira parte do objeto da 2. Está certo. É regimental. Então vamos colocar a emenda número 1 primeiro. Em votação, a proposta de emenda número 1, que receberam opinião, que recebeu opinião contrária do relator. Eu voto pela rejeição da emenda número 1. Então, em votação, o deputado Elitacrino vota pela rejeição da emenda número 1, contrária à emenda número 1. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Com o relator, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto com o relator. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Com o relator, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim para a emenda, senhor presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade? Com o relator, presidente. Então, está rejeitada a emenda número 1. Vamos colocar a emenda número 2, da qual eu já vou colocar em votação. Então, em votação, eu votei contrário à emenda número 2, ou pela rejeição. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto com o relator. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Com o relator, presidente. Como vota o sargento Rodrigues? Com o relator, presidente. Um voto Guilherme da Cunha, ilustre deputado. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. E como vota o deputado, o ilustre deputado Roberto Andrade? Com o relator, presidente. Então, está rejeitada a emenda número 2. Então, está aprovado o projeto e estão rejeitadas as duas emendas do deputado Guilherme da Cunha. Agora, vamos aqui apreciar o projeto de lei, o parecer do projeto de lei 3.392 barra 2021 em segundo turno de autoria do Procurador-Geral de Justiça que fixa o percentual relativo aos anos de 2020 e 2021 para revisão anual de vencimentos e proventos do servidor do Ministério Público do Estado. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator deputado Ulisses Gomes. Em discussão o parecer. Em discussão o parecer. Como ninguém se manifesta, encerra a sua discussão. Em votação o parecer. os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. Mais uma vez, os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. como não há manifestação nenhuma, dou por aprovado o parecer do projeto de lei nº 3.392, 2021, em segundo turno, de autoria da Procuradoria Geral de Justiça. Projeto de lei nº 3.420, barra 2021, em segundo turno, de autoria do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 2021 e 2022. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator deputado Eli Tarquim. Em discussão o parecer sobre a mesa proposta de emenda da qual vamos fazer a leitura. Proposta de emenda nº 1, o projeto de lei nº 3.420, barra 2021, segundo turno, desse a seguinte redação, o artigo primeiro do projeto. Artigo primeiro. Ficam revistos a partir do 1º de janeiro de 2022 os vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação do índice de 10,606%, nos termos do inciso do capte do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 12 da lei nº 20.227, de 11 de junho de 2012. A proposta de emenda é do deputado Guilherme da Cunha. Tem mais? Agora. Na qualidade de relator da matéria, opino pela rejeição da proposta de emenda nº 1, não é? em discussão... E, senhor presidente? Pois não. Foi a palavra do deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, tal qual fiz em relação às emendas apresentadas no projeto da Defensoria, eu gostaria, antes de iniciar a discussão, ter ciência das razões que levam a V. Exª a opinar pela rejeição da emenda. O Tribunal de Contas, ele tem um limite de 1% da receita corrente líquida do Estado. E, como ele tem reservas, na minha visão, eles têm autonomia para dar o aumento que achar necessário e que está dentro dos limites. Então, é por isso dos limites do que determina a lei, no caso. E, como ele tem autonomia, nós preferimos aprovar o relator, o parecer da proposta de aumento. Então, é mais ou menos isso. Para discutir? da recomposição dos proventos e de toda a recomposição salarial deles. Para discutir? Para discutir. senhor presidente, eu compreendo que os poderes gozam de autonomia, em que pese o Tribunal de Contas não ser um poder. Ele é um órgão auxiliar dessa Assembleia. A Assembleia é essa que está dando um índice bem inferior ao proposto pelo Tribunal. É importante se alientar. O cachorro está banando o rabo. Aliás, o rabo está banando o cachorro. Mas, quando a gente fala sobre autonomia, vale lembrar que seja o projeto do Tribunal de Justiça, o primeiro aqui apresentado, da Defensoria, do Ministério Público, ou mesmo do Tribunal de Contas, vindos de órgãos autônomos, tem que passar por essa Assembleia. A autonomia é para a gestão do orçamento, mas a fixação dessas questões, especialmente dos salários, passa por um crivo. dos representantes do povo, porque o povo é quem paga a conta. Não fosse necessária a nossa análise, simplesmente porque são órgãos dotados de autonomia, que se suprimisse a obrigatoriedade de tudo isso passar por aqui e deixasse cada um da canetada que desejasse. Nos pouparia o trabalho. A gente está aqui, já são o quê? Quase nove da noite? Nove da noite. Nos pouparia o trabalho. Às vezes, nos pouparia até o ridículo da gente fazer cara de paisagem com projetos que vêm e passam por essa Assembleia sem que a gente se debruce com a pergunta essencial do isso é justo? Porque essa comissão é de mérito e a gente precisa perguntar se isso é justo? É justo o povo que está sofrendo com a inflação, com dificuldade para abastecer o tanque do carro, quando não uma dificuldade ainda mais cruel, a dificuldade de adquirir alimentos, gás de cozinha? É justo esse povo ter que pagar uma conta de recomposição que é 50% maior do que a de todos os demais? Será que a inflação que bateu na porta e na casa dos servidores do Tribunal de Contas ela foi 50% maior do que a inflação que assola os servidores do Executivo, que assola também os dessa Assembleia, que assola o cidadão que paga a conta? Ou a gente não vai se fazer essas perguntas? A gente vai se escudar na autonomia? Porque quando se diz que o Tribunal tem reserva orçamentária no limite de 1% da receita corrente líquida do Estado, não é obrigatoriedade de gastar 1%, seria ótimo se ele pudesse fazer esse trabalho gastando menos, preservando sua eficiência. Quando muito, sobraria mais recurso para ir para a saúde, mais recurso para ir para a segurança, para a educação, para a melhoria das nossas estradas, para investimento em infraestrutura, ou mais dinheiro no bolso do cidadão na forma de atributos mais baixos. Sobraria, senhor presidente, para que a gente pudesse de fato atender a população mineira naquilo que impacta a vida dela e é essencial. Sobraria para contratar mais defensor público, por exemplo, porque a gente estava discutindo isso anteriormente. Então, senhor presidente, a proposta é de uma questão fundamental de justiça, de tratar os iguais de maneira igual. Eu entendo que se deva tratar a discussão dos desiguais de maneira desigual, mas, nesse caso, são os iguais. Porque o servidor de um órgão auxiliar dessa Assembleia, na minha avaliação, é um igual do servidor dessa Assembleia. Mas ele vai receber, com as bênçãos dos representantes do povo, 50% a mais que o outro. A gente... Eu acho que a gente tem que criar um pouco mais o hábito de questionar. Questionar as propostas que vêm dos outros poderes e não apenas as que vêm do Poder Executivo. não apenas aquelas que dizem respeito ao governo, mas todas aquelas que dizem respeito ao serviço público, todas aquelas que dizem respeito ao que utiliza do dinheiro do cidadão. Aqui vai usar dinheiro do cidadão mineiro para tratar alguém como mais especial que todos os outros, fazendo jus a um reajuste 50% superior a todos os outros. Seu presidente, a proposta de emenda não ofende, sinceramente. Ela trata de maneira igual todos os nossos servidores, que eu acho que é o mínimo que os representantes do povo poderiam fazer, seja injustiça aos próprios servidores, seja injustiça ao cidadão que paga a conta. Eu peço aos colegas, peço também à Vossa Excelência, que acolha a emenda para que a gente possa dar parecer favorável a ela e mostrar que em Minas Gerais ninguém é mais especial que o outro e acima de tudo. Ninguém é mais especial que o povo que paga a conta e para o qual a inflação é de 10,06, sendo que qualquer coisa acima disso é falar que o povo vai ter que pagar uma conta ainda maior do que aquele desespero que muitas vezes ele próprio já está vivendo. Muito obrigado, seu presidente. Conto com o apoio e a compreensão dos colegas, conto com a aprovação da emenda apresentada. Continuo em discussão. em votação o parecer, salvo emenda. Os deputados que desejarem aprovar o parecer votem sim e os que desejarem rejeitar votem não. O deputado Elitarkino vota sim ao parecer. Deputado Cássio Soares vota sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Ulisses Gomes. Sim, com o relator, presidente. Como vota deputado Sargento Rodrigues. Voto com o relator, presidente. Como vota deputado Guilherme da Cunha. Voto não, senhor presidente. Como vota o ilustre deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Portanto, está aprovado o parecer do projeto de lei 3.420 para 2021. Agora nós vamos colocar em votação a emenda número 1, da qual nós vamos colocando em votação o deputado Elitarkino vota pela rejeição da emenda número 1. Contrário, então. Como vota o deputado Cássio Soares. Voto com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Com o relator. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto com o relator, presidente. Como vota Guilherme da Cunha, deputado Guilherme da Cunha. Eu voto sim para a emenda. Como vota o deputado Roberto Andrade. Com o relator, presidente. Então está aprovada, está rejeitada a emenda número 1. portanto, como não há mais matéria a ser tratada, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Obrigado. 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 Obrigado.